Sr. Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim, o que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi, desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo, respondeu a qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim, o que a senhora deseja, excelência? Certo, não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado, desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Inclusive, eu vi fotos do gelo no telhado que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratados para isso. Certo, Ciano. Doutora. Deleta! Doutor, eu desconsiderei o depoimento dessa testemunha porque faltou com a educação. Se o senhor quer registrar os protestos, eu aceito e depois o senhor pode recorrer, fica no seu direito. Sim, eu gostaria só de que fosse registrado, então, que ele encontrava-se numa feira. Não, não foi a questão da feira. Foi porque ele não cumpriu com a urbanidade e a educação. Eu só não vejo... Eu só quero saber se o senhor registra os protestos. Apenas isso. Daí o senhor poderá recorrer, fazer suas razões do jeito que o senhor quiser. E aí Obrigado.